É o primeiro clássico dos anos. É o primeiro clássico para vocês na Igreja. Como vocês estão esperando? Tenho vontade e desejo de participar deste clássico. Já ouço falar nê-lo há muitos anos e quero desfrutar juntamente da minha equipe neste momento, porque são jogos que nos marcam, são jogos que nos desafiam e quero aproveitar este momento juntamente com os meus jogadores. Em seguida das primeiras agonistas, as duas equipas estão na corifão. Como é que isso se muda, se muda, e a sua capacidade? Nós sempre fomos fiéis à nossa forma de jogar. Sabemos aquilo que queremos, temos um objetivo claro, para esta época, que é revalidar o título e para isso temos que ir somando pontos. Jogo após jogo, somar pontos. Sabemos que este é um jogo que tem um cariz e uma social diferente, que é mais mediático, mas para nós o objetivo e o desejo é o mesmo. É jogar, seja onde for, seja contra quem for, para vencer. E este é mais um jogo que nós vamos encarar dessa maneira. A CIDADE NO BRASIL